Começando mais um vídeo de Final Fantasy XV. No vídeo de hoje eu vou ensinar a conseguir 500 mil gils em menos de uma hora. Pra isso você tem que vir aqui em altícia, descer nessa gôndola aqui ó. E vir nessas máquinas de pinball. Pinball não né, do Justice Monsters 5. Você vai ver que a da esquerda é de 10 gil e as outras duas são 10 mil gil pra jogar. Você tem que jogar nessas de 10 mil gil. Pra você conseguir os 500 mil, você tem que juntar 99 tesouros no jogo. Que aí você vai ganhar o prêmio. E você pode vender esse prêmio por 500 mil gils. É basicamente isso. Eu não vou ensinar como é que funciona o... Esse pinball né, o Justice Monsters 5. Mas vou dar uma dica. Pra conseguir os tesouros, você tem que ficar batendo naquele negócio ali do meio. Ou nos flippers, da direita e da esquerda. Tá enchendo ali no meio ó. 25, 50, 75, 100. E quando encher totalmente, liga ali ó. Tipo essa roleta, esqueci o nome disso. Esse negócio cassino. E seu objetivo é acionar isso por cento às vezes. Até conseguir 99 tesouros. Os tesouros são aquele negócio que parece uma madeirinha. E tem um contador ali em cima à esquerda. Se você conseguir 3 madeirinhas ali na roleta, você ganha 5 tesouros. 2 madeirinhas, você ganha 3 tesouros. Tá vendo o que aconteceu aí? Eu dei mole. Eu morri porque eu fiquei tomando dano ao bater no negócio ali no meio. Tem que tomar esse cuidado. Mas relaxa que quando você pega a manha, mesmo com 3 personagens, você consegue os 99 tesouros. Eu consegui os 99 sem perder mais nenhum personagem depois que eu comecei a jogar direito. Uma dica pra você bater nesse botão ali do meio, é você colocar pra baixo no analógico esquerdo. Que aí o teu personagem meio que vai direto nele. Em outros estágios, quando tem esses flippers na esquerda e na direita, uma outra dica é, se o seu boneco estiver no lado direito da tela, você segura o direcional pra direita e aperta o X, né? E se ele estiver no lado esquerdo, você põe o analógico esquerdo pra esquerda e aperta o X também. E aí você vai direto nesses flippers. E aí fica muito fácil pra você ativar a roleta. Uma outra dica pra você passar facilmente desses estágios, é prestar atenção nos elementos. Se você apertar o L2, ele abre o tutorial, o FAQ, e lá você consegue ver na segunda página que elemento é forte contra qual. E aí fica muito mais fácil matar eles, né? Vocês vão ver que eu já tô com 99, e assim que você fizer 99 tesouros, você pode sair do jogo. E você finalmente vai ganhar o boneco do Lorde Vexus. Aí é só levar ele pra uma loja qualquer e vender por 500 mil gils. Essa pra mim é a melhor forma de conseguir dinheiro no Final Fantasy XV. Fica aí a dica, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se esses 500 mil dinheiros foram úteis pra você, dá aquele like maneiro e compartilha, né? Dá uma moral aí também. E ficamos por aqui com a dica de hoje. Fica ligado que amanhã tem mais. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.